O Pumas do México anunciou nesta sexta-feira a rescisão do contrato do lateral-direito Daniel Alves, que teve prisão preventiva decretada na Espanha por agressão sexual. O presidente do Pumas, Leopoldo Silva, disse que o clube Universidad Nacional tomou a decisão de rescindir por justa causa o contrato de trabalho com o jogador. Leopoldo mencionou os valores do Pumas, como o time de futebol representante da Universidade Nacional Autônoma do México, para rescindir o contrato de Daniel Alves. Com esta decisão, o clube reitera seu compromisso de não tolerar atos de nenhum integrante de nossa instituição, seja quem for, que atentem contra o espírito universitário. Daniel Alves chegou ao Pumas como reforço para o Campeonato Mexicano em 2022 e tinha contrato até junho deste ano. O brasileiro fez 13 jogos pela equipe e deu cinco assistências, sem marcar gols.